Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. O canal Descoberta UFO está precisando de sua ajuda. Faça uma doação clicando no link abaixo da descrição do vídeo para manter nosso canal no YouTube ativo. Obrigado! Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor, manda para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs, mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Este vídeo foi postado em uma rede social e não há maiores detalhes sobre o local e o avistamento. Frota de OVNIs avistados sobre a Arizona, Estados Unidos. Os objetos ficam parados no céu por mais de 20 minutos antes de desaparecerem um a um. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?